O Brasil é o país do carnaval, o país das praias, o país da miscigenação. Miscigenação é uma palavra muito grave que é usada no país, porque vende-se que todas as pessoas são iguais, quando na verdade não são. Cara, eu me tornei ativista na vivência da favela, né? Eu acho que toda pessoa que vive na favela, essa pessoa já é uma ativista por si só, porque a nossa vida é um ativismo, a sobrevivência é diária. Eu tenho a pele clara, eu sei que pessoas que têm a pele mais escura sofrem mais violência do que eu, mas a gente também no Brasil se considera parte da população negra. Por quê? Porque nossos avós, nossos antepassados foram estuprados e explorados pela elite branca europeia que veio invadir o nosso país. Mas nesses espaços estão todas essas pessoas misturadas. Então eu acho que a favela é o maior resumo de Brasil pra mim. Só que é um Brasil de cultura, um Brasil de luta, um Brasil potente, que essas elites que estão no poder até hoje não aguentam, não querem esse Brasil. Elas querem um Brasil branco. A guerra às drogas, ela é essa ferramenta de manutenção de racismo, de manutenção da desigualdade e de controle militarizado e violento da pobreza e da população negra na atualidade. E aí o genocídio se dá dentro desse contexto. A violência é a política pública diária pra quem vive nessa realidade. Então é muito absurdo. Tem endereços específicos onde as pessoas vão ser presas e mortas e tem endereços específicos onde as pessoas vão poder fazer tudo, inclusive usar drogas, sem serem incomodadas. Então sobreviver no Brasil hoje é a regra, sobrevivência. E a aliança internacional com outros grupos de fora do país pra gente conseguir continuar mantendo a visibilidade sobre o que está acontecendo. De pessoas como nós, que são ativistas, que são comunicadores, estarem dentro do lugar onde vivem, compartilhando tudo o que sabem, tudo o que aprenderam, tudo o que entenderam sobre o mundo e puxando, provocando mais pessoas a participarem e a refletirem sobre essa realidade. Porque a favela votou nesse discurso, nessas pessoas. Mas a favela não estava consciente criticamente, então acho que ouvir, conversar e refletir junto vai ser o principal caminho. Isso é um poder político de certa forma. Legenda Adriana Zanotto